Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E nesse vídeo eu quero falar sobre oito mentiras que estão disseminando sobre o novo coronavírus, o Covid-19. Para você que está chegando agora aqui no nosso canal, o Planeta Investindo, está nos conhecendo agora, eu convido você a clicar embaixo onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. Você não vai receber nunca notificações de venda de produtos ou de venda de cursos. Nosso objetivo é informativo. Se você puder agora, para não esquecer, curtir, dar o seu like. Isso aqui é importante até para a nossa pontuação aqui no YouTube em relação ao nosso canal. E tem uma coisa só que eu peço para vocês. Esse seria o pagamento que eu falo em tom de brincadeira e ao mesmo tempo em tom de muita seriedade. Tem um local que você clica do lado e que diz compartilhar. Compartilhe esse vídeo, por favor. Você vai salvar vidas. Você vai nos ajudar a divulgar informações sérias e importantes com comprovação científica. Às vezes você vai alcançar pessoas que você nem imagina que você está alcançando por causa do teu compartilhamento. Começando o vídeo. Por causa dessa grande crise mundial que nós estamos vivendo, essa pandemia, do coronavírus, do Covid-19, está sendo disseminado pelas redes sociais, principalmente em grupo de WhatsApp e também no Facebook, várias falsas notícias, fake news ou mentiras, para ficar mais claro. E eu diria grandes mentiras em relação aos cuidados ou orientações sobre o coronavírus. E eu gostaria aqui de comentar oito com vocês. Vamos começar? Primeiro, que o álcool gel é a melhor arma para evitar a transmissão dos apertos de mãos ou de contato de pessoas que existe contra o coronavírus. Isso aí é uma mentira. Primeiro de tudo, isso aí tem muito cunho comercial envolvido. Não estou dizendo que o álcool gel a 70% não é efetivo, não. Só que o álcool gel agora já está com dificuldade de achar em supermercados, em farmácias, em redes de saúde. Está difícil de achar. Eu diria que o álcool gel, na verdade, ele é a coisa mais prática. Você aperta ali, limpa as suas mãos, as suas unhas, os seus pulsos, ok. Mas, na verdade, a coisa mais efetiva, mais garantida, é água corrente nas mãos, no pulso, entre os dedos, nas unhas e sabão. De preferência, um sabão líquido, para você não ter que ficar sempre tocando no mesmo sabão em barra, ok? Segunda mentira que estão espalhando sobre o coronavírus. Que estão distribuindo mensagens dizendo que já tem há muito tempo já o remédio, o tratamento para o coronavírus, porque pegaram bulas de produtos veterinários, tanto para bovinos como para cães, que dizia ali, efetivo contra coronavírus. Outros vídeos estão passando sobre esses produtos de cheirinho, de higiene, bom ar, glade, que diz ali, bom para coronavírus, liseforme, diz, bom para coronavírus, para superfícies. Pessoal, por favor, entendam algo. Sabe desde quando que foi visto, descoberto, a primeira vez, um coronavírus? Quer isso se surpreender? Em 1937. Em 1965, foi colocado o nome de coronavírus, porque na sua microscopia ele parece ter em forma de uma coroa, identificou como o nome de coronavírus, ok? Depois teve alguns surtos na década de 80, depois em 2013, em animais, até mesmo em pessoas, mas foi algo totalmente autolimitado, e ainda tem, na parte veterinária, mais em cães, né? Essas informações eu tenho de amigos veterinários, ok? Porém, nós sabemos que já foi catalogado, até mais ou menos esse momento de 2020 que nós vivemos, pelo menos 36 tipos de coronavírus. Esse, o Covid-19, que um grande hospedeiro dele é, sim, o morcego, ele foi descoberto no final de novembro e início de dezembro de 2019. Como ele é um vírus, ele é muito mutante ao longo dos anos, ok? Então, essas coisas que você lê, que é efetivo, que tem esse remédio para isso, tem esse cheirinho para isso, tem esse produto de limpeza, isso não serve para esse novo vírus, por isso nós estamos usando o nome de novo coronavírus. E foi colocado o nome como Covid-19, que causa essa síndrome respiratória aguda, ok? Terceira mentira que estão disseminando, que a água quente, o líquido quente, é capaz de matar o coronavírus, se você ficar ingerindo seguidamente, ok? Até o atual momento, os estudos têm mostrado que isso aí não tem comprovação científica nenhuma e já conseguiram observar alguns vírus que se mutaram do Covid-19, que suportaram mais altas temperaturas. Então, essa disseminação de que se você ficar tomando um chá quente, uma infusão quente, um chimarrão, aqui no Rio Grande do Sul, de onde é o estado que eu moro, você está totalmente protegido do coronavírus. Isto é uma mentira. Quarto caso. Estão dizendo que se você pegar essas encomendas dos papel bolha, que vem dos produtos chineses, e se você estourar, você dissemina no ambiente onde você está o coronavírus. Isto é uma grande mentira. Por que uma grande mentira, doutor Fernando Lemos? Porque ele não consegue esse vírus ficar muito tempo no ambiente fora de um ser vivo, ou de um animal, de um bovino, de um canino, de um morcego, de um ser humano. Não consegue. Então, isso aí não é algo verídico. Quinto. É verdade que já descobriram a vacina do Covid-19 e já estão sendo propagadas no Japão, na China? Isso é uma inverdade. Não existe vacina ainda contra o Covid-19. Já tem, sim, um esquema tripse, que está sendo já usado de forma experimental, que está mostrando bons resultados, a base de Tamiflu, azitromicina e o remédio antimalárico, que é a hidroxicloroquina, que você não tem que ficar se automedicando em hipótese alguma, porque tem doses bem adequadas do seu uso e tem que usar realmente quem está precisando. Você tem que ter uma orientação do médico em relação a isso. As previsões é que a vacina do Covid-19 leve entre um ano a um ano e meio para ser produzida ou descoberta. Sexto caso. É verdade que ingerir álcool puro, esse álcool de cozinha, você consegue matar o coronavírus? Já que o álcool gel é capaz de eliminar o coronavírus, então disseminou-se no mundo, não foi no Brasil, que se você ingerir o álcool puro, esse álcool acima de 80%, 90%, você vai conseguir matar o coronavírus. Olha uma estatística. No Irã, lá no Oriente Médio, um dos países mais fechados do mundo, inclusive o álcool é proibido no Irã, já tiveram 40 casos de mortes por causa da ingestão do álcool puro. Ou seja, é uma grande mentira. Sétima grande mentira que muitas pessoas estão espalhando essa mentira, achando que estão fazendo uma grande coisa, que é dizer que se você inspirar profundamente e você trancar a respiração, prender a sua respiração, e se você conseguir ficar por 10 segundos e não tossir durante esses 10 segundos, fique tranquilo que você não está com o coronavírus. Ok? Isso aí começou porque sabe que as pessoas que têm essa síndrome respiratória aguda, essa pneumonia grave, às vezes a pessoa tem uma certa fibrose na pulmonar, e até mesmo os respiradores têm dificuldade de insuflar, ok? E aí disseminaram-se essa mentira. Na verdade, tem muitas pessoas que estão contaminadas com o coronavírus que conseguem fazer esse exercício de prender a respiração por 10 segundos e não tossir. E as pessoas ficam, às vezes, evitando procurar uma ajuda médica porque estão fazendo esse exercício e não estão dando problema absolutamente nenhum. Ok? E a última mentira que eu gostaria de dizer para vocês, que estão disseminando algumas pessoas, que o coronavírus é apenas um pequeno resfriado, uma pequena gripe, que estão fazendo uma grande alarde em cima de uma coisa que não tem que ser tão alarmante. Eu também acho, eu também creio, que desde a Segunda Guerra Mundial nunca teve algo tão perigoso, uma pandemia tão grande como este Covid-19, que ainda nós não calculamos a gravidade. Hoje, nesse momento aqui, eu sei que nós estamos aqui hoje no mês de março de 2019, já passou de trezentos e tantos mil casos de contaminação, quase 14 mil mortos. Ok? Então, fique em casa. Fique em casa. Essa é a grande mensagem que eu quero finalizar essas mentiras para não serem disseminadas. se inscreva no canal, curta esse vídeo e, principalmente, compartilhe. E até um próximo vídeo.